Olá pessoal, eu sou o Tio Nitro e começa agora mais um Nitro Dungeon, o meu vlog de dicas e sugestões para jogadores e mestres de RPG de mesa. Uma das funções de um mestre de RPG é a atuação, a incorporação dos personagens do mestre durante uma sessão de jogo, ou seja, agir e atuar como um ator. Um bom mestre de jogo pode aumentar a diversão e a imersão da sua mesa e da sua sessão de jogo com habilidades teatrais, que variam desde o uso de vozes especiais, sotaques, linguagem corporal, movimentos, etc. Uma presença ativa em uma sessão de jogo é essencial para aumentar a diversão dos seus jogadores. Um mestre animado, que usa de gestos, que varia a entonação de sua voz e que se esforça para interpretar seus personagens, cativa os jogadores e aumenta o seu investimento emocional no jogo. O mestre que faz essas coisas está atuando, agindo como um ator e demonstra que está completamente engajado no jogo e que busca entreter os seus jogadores e, por isso, em contrapartida, aumenta os envolvimentos dos jogadores no jogo. Esse aspecto do papel do mestre pode ser treinado e desenvolvido na prática. Então, vamos ver algumas dicas de atuação para mestres de RPG. Primeira dica, levante-se. Ficar de pé ajuda muito na interpretação e em manter todos os jogadores engajados. Você também, quando você fica de pé, você também tem mais liberdade para movimentar as miniaturas, caso você as use, e para trabalhar linguagem corporal, alguns movimentos. Você não precisa ficar de pé o tempo todo, como eu costumo fazer quando eu mestro, eu gosto de ficar de pé, que me ajuda exatamente nisso, a manter todo mundo engajado. Mas você pode levantar em momentos especiais para interpretar personagens importantes, cenas de tensão e cenas de combate, mantendo alta a energia da sessão. Segunda dica, trabalhe a sua linguagem corporal. Aponte para um jogador, por exemplo, para chamar sua atenção. Use da linguagem corporal na interpretação dos seus personagens. Curve-se, né? Quando for fazer um personagem idoso, levante o queixo, olhe de cima para baixo, quando for interpretar um lorde riquíssimo, um rei. Agindo assim, você estimula os jogadores a fazer o mesmo. Eles vão entrando no clima do mestre. Gesticule. Se você estiver representando um policial, faça de conta que você tem um bloco de papel e anote a multa que estiver dando ao personagem do jogador. Oh, hum, é isso. Se você estiver representando um mago, gesticule antes de realizar suas magias. Kachumbum baracatinga, kachumbum baracatinga. Faça gestos e mova-se ao representar um monstro de um RPG de fantasia, por exemplo. Ajuda muito. Tudo isso ajuda na diversão e na imersão dos jogadores no jogo, além de estimular a eles também a gesticular e eles também usarem a linguagem corporal. Terceira dica, olhe nos olhos dos seus jogadores. Estabeleça contato visual. Se você estiver representando um vilão, por exemplo, encare os jogadores sem piscar, para criar tensão. Mude a forma do seu olhar de acordo com o jogador, com o personagem que você está representando. Por exemplo, um personagem sedutor teria um jeito especial de olhar, diferente de um personagem malandro, né? Aham, aham, ou mentiroso. Quarta dica, use vozes diferentes para os seus personagens. Seja alterando a voz ou simplesmente descrevendo. Ele tem uma voz gutural. Você ainda pode modular o tom da sua voz, trabalhar a entonação, sussurrar, falar bem alto, falar baixo, etc. A escolha das palavras que você usa, o modo formal ou informal, o uso de gírias de uma linguagem pomposa, colabora também na caracterização do seu personagem. O nobre, pomposo e vaidoso fala de maneira bem diferente do que é um bandido faminto e miserável. Ao preparar uma aventura, faça você mesmo várias perguntas sobre o modo de como cada um dos seus personagens se expressa. Então seguem algumas perguntas para te ajudar a ir pensando as vozes, o jeitão de cada personagem. Sua linguagem é suja, cheia de palavrões ou é chique e elegante? Ele fala gíria ou fala uma linguagem mais formal? Como que o modo que ele fala reflete a sua educação ou até mesmo sua falta de educação? Ele tem algum sotaque estrangeiro? Oh, meu Deus! Como é a sintaxe, a ordem das palavras? Ele fala invertendo o sujeito e o predicado ao estilo do Yoda, né? O medo não pode sentir você. Ele tem manias de linguagem como pequenas palavras, por exemplo, ele fala a não sei o que, né, 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 depois de cada frase? Ou ele repete sempre a última frase que falou? Que falou? Que falou? Sua fala é lenta ou a sua fala é rápida? Ele gagueja quando fala? E se você quiser trabalhar ainda mais as diversas vozes que você irá usar em seu jogo de RPG, existem muitas formas de você melhorar as suas habilidades. O conceito-chave aqui é arrisque-se. Jogue a timidez para longe e experimente usar vozes diferentes durante o seu jogo. A prática torna isso cada vez mais fácil. Ó, e não esquente, você tá entre amigos, não precisa estressar. Até mesmo quando a voz que a gente faz não é tão legal, as gargalhadas que elas provocam entre os jogadores aumenta a diversão do jogo e a diversão é sempre, 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 sempre o objetivo principal do RPG. Treine com desenhos animados, filmes e séries. Veja vídeos no YouTube, copie vozes dos personagens de desenhos, de séries, de filmes que você curte. Eu, pelo menos, eu costumo usar desenhos animados cujos personagens tem vozes bem diferentes e interessantes. Você assiste e vai repetindo, buscando imitar as vozes e assim treinando e aumentando o seu repertório. Observe seus amigos e a sua família e estude os seus modos de falar. Aprender os sotaques, também, de todas as partes do Brasil, também aumenta o número de vozes que você pode usar, Tchê. Treine lendo textos com diálogos e inventando vozes diferentes. Vozes femininas, vozes masculinas, vozes neutras, vozes de robôs e vozes com problemas como língua preta, gagueira, etc. Procure identificar cada um dos seus personagens com uma voz diferente e use as ideias preconcebidas dos seus jogadores em relação a certos tipos de vozes e padrões de fala para caracterizar ou até mesmo quebrar expectativas. Um personagem que fala muito palavrão e de maneira muito informal pode ser, na verdade, um grande sábio. Ou um personagem que fala de maneira formal e usando palavras complicadas pode ser, na verdade, completamente estúpido. Uma dica, antes de falar com uma voz diferente, murmure um pouco, hum, subindo e descendo, hum, hum, para você fazer a voz que você quer. Isso naturalmente vai aumentar ou diminuir o tom de sua voz e, hum, a deixará diferente de sua voz normal, o que ajuda a entrar no clima do personagem que você está representando. Em RPG de fantasia, use sotaques diferentes para cada raça. Experimente sussurrar quando estiver numa cena dramática. Uma ameaça sussurrada é muito eficaz. Irei matar vocês. Ao sussurrar, os seus jogadores terão que prestar atenção no que você está falando. Quinta dica, use adereços para caracterizar os seus personagens. Chapéus, panos sobre a cabeça, máscaras, bigodes, espadas de plástico, roupas diferentes, casacões, monóculos, um charuto apagado, óculos escuros, boné, chapéu de pirata, de viking. E todo e qualquer tipo de adereço ajuda muito na caracterização. Ao colocar um adereço, fica mais fácil de deixar a vergonha de lado e incorporar o personagem. Aproveite a época do carnaval e compre diversos adereços para usar nos seus jogos de RPG. A diversão é garantida. Sexta dica, use anotações para passar informações mais longas. Caso os seus personagens do mestre terão que falar algo mais longo ou fazer uma espécie de monólogo, seja contando uma história do passado, contexto de uma situação, uma mitologia ou algo parecido, prepare anteriormente o que o seu personagem irá dizer e pratique. Leia algumas vezes e tente falar sem olhar para as anotações antes da sessão de jogo. Isso ajuda na performance, mas se você não se lembrar na hora, tem em mãos as anotações e leia interpretando dramaticamente. Eu recomendo até mesmo assistir teatros e leituras dramáticas de peças de teatro para ter uma noção de como que atores profissionais conseguem ler de maneira emocionante e cativante, mesmo sem ter ensaiado. Sétima dica, entre na alma dos personagens que você está representando. A pergunta que todo ator se faz antes de interpretar um personagem é a seguinte, qual é a minha motivação nessa cena? O que eu quero? O que o meu personagem quer na cena? Outras perguntas também ajudam na caracterização, então seguem algumas para te ajudar. O que o personagem quer na cena? Quais são os seus objetivos? Qual é a opinião que ele tem sobre os personagens dos jogadores? Além disso, você precisa criar antecipadamente ou inventar na hora alguns fatos sobre o personagem que você está representando. Então, pense em algo que é importante para ele, em algo que ele odeia e algo que ele gosta. Crie rapidamente um histórico para o seu personagem. De onde ele veio? Onde ele cresceu? E o que ele faz no momento? E o mais importante, como ele se encaixa dentro da aventura? Qual a facção que ele pertence? E finalmente, para terminar, a dica mais importante para melhorar a representação de seus personagens é relaxar e se divertir. Jogue a timidez para longe e aproveite a sessão de RPG para despertar o ator ou atriz que vive dentro de você. E é isso aí por hoje, pessoal. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva aqui no nosso canal, melhor ser Newton Nitro, para dicas semanais de RPG, dicas para escritores e resenhas de livros e quadrinhos que eu li e achei doidemais, além de sessões gravadas de RPG no Nitro Sessions. Convido todos vocês a visitarem o Nitro Dungeon, que é o meu blog de RPG, o Nitro Blog, que é o meu blog de resenhas literárias, dicas para escritores, onde eu disponibilizo meus contos e livros para download gratuito e me siga no Instagram Newton Nitro para dicas diárias de RPG. Está sempre uma dica de RPG doidemais lá. Eu também trabalho com leitura crítica para escritores, onde analiso manuscritos e coloco minhas observações, impressões e sugestões para reescritas e edições. Também faço revisão de texto e tradução para o inglês. Basta entrar em contato para o orçamento, preços acessíveis. E para quem estiver interessado, eu trabalho com aulas de inglês por Skype, aulas particulares, personalizadas, focadas em conversação e para todos, todos os níveis. E conheça e se inscreva o Melhor em Seu Inglês, que é o meu canal aqui no YouTube com dicas diárias de inglês e mais de 800 videoaulas de inglês para você aprender inglês sozinho. Fica aqui um grande abraço do Newton Nitro. E aguardem o meu romance de fantasia, Marca da Caveira, que é o primeiro volume da trilogia Legião. Uma saga de fantasia medieval, sombria e adulta, feita para o cenário de RPG Legião, A Era da Desolação, da editora Redbox. Legião, A Era da Desolação, que também conta com os meus inscritos, conta com os meus inscritos, é o cenário oficial do jogo de RPG ou de Dragon e deverá sair em breve. E vamos jogar RPG, pessoal, porque RPG é doido demais. Até o próximo Nitro Dungeon. Tchau. 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 Tchau.